Noite de lua cheia Eu vou roubar um beijo, falar de amor A emoção e o desejo tem outro sabor Que o calor da paixão está me queimando Eu estou 100% apaixonado Olhos cor do céu, lábios de mel rosado Com gosto de pecado Quero acender teu fogo, menina Beijar a tua boca pequena Deixo acender teu fogo, menina E te amar loucamente a noite inteira Quero acender teu fogo, menina Escuro sob a luz das estrelas Deixo acender teu fogo, menina Fazer da cama a nossa fogueira Não tenha tanto medo, eu não vou te perder Menina, eu te prometo um novo amanhecer E ver nascer o sol em cada sorriso Me dá um abraço forte, sente no meu peito Um coração que nunca bateu desse jeito Abre as portas do meu paraíso Vou apagar de vez as marcas do passado E viver o sonho e viver o sonho Como foi sonhando Pra sempre do seu lado Quero acender teu fogo, menina Beijar a tua boca pequena Deixo acender teu fogo, menina E te amar loucamente a noite inteira Quero acender teu fogo, menina O escuro sob a luz das estrelas Deixo acender teu fogo, menina Fazer da cama a nossa fogueira E ver arder a fogueira Dos teus cabelos, menina Que se derramam Que se derramam sobre o meu peito Quando a gente se ama Quero acender teu fogo, menina Quero dançar contigo a noite inteira Deixo acender teu fogo, menina Queimar com teu fogo, menina Quero acender teu fogo, menina Fazer da cama a nossa fogueira Deixo acender teu fogo, menina Quero acender teu fogo, menina Quero acender teu fogo, menina